Oh Senhor, o dia que declina Ai, me anseio de chegar Faz-me ver a Tua luz divina Pra que eu possa firme caminhar Oh Senhor, em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mal de mim Oh Senhor, Tu me guiarás Em completa paz Entrarei no lar de amor sem fim Sei que sou um pobre viajante E nem mesmo tenho onde dormir Mas eu vou seguindo confiante Até chegar, pátria do por fim Oh Senhor, em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mal de mim Oh Senhor, Tu me guiarás E em completa paz Entrarei no lar de amor sem fim Oh Senhor, tu me guiarás Oh Senhor, em completa paz Tu me guiarás Afastando todo o mal de mim Oh Senhor, Tu me guiarás Em completa paz Em completa paz Entrarei no lar de amor sem fim Oh Senhor, tu me guiarás Oh Senhor, tu me guiarás Oh Senhor, tu me guiarás Oh Senhor, tu me guiarás